Olá, empreendedor! Olá, empreendedor! Tudo bem? Hoje eu só passei para te agradecer. Mais um ano aqui no YouTube, 2019 finalizou, a gente ajudou milhares e milhares de pessoas, nossos vídeos chegaram a 10 milhões de visualizações aqui no YouTube esse ano, a gente cresceu mais de 100 mil inscritos só nesse ano e eu quero agradecer você que confia no meu trabalho e tenha certeza que eu estou aqui do outro lado sempre fazendo o melhor para levar conhecimento e desenvolvimento empresarial para você que sonha em empreender, para você que já empreende e que quer ter bastante resultado. E no próximo ano, lembrando, gerando empreendedores, vamos ter aqui dezenas de contadores do Brasil inteiro de financiistas, especialistas na área de finanças, para que possa ajudar você a se desenvolver e a ter realmente um negócio de sucesso. Então aqui o meu agradecimento, desejo para você boas festas, muita felicidade, que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família e tudo que você fizer possa prosperar. É isso aí. E que o ano que vem a gente possa estar junto. Então me fala o que você achou dos conteúdos esse ano, me fala o que você espera para o ano que vem. Nós estaremos aqui lendo todos os comentários para que nós possamos desenvolver conteúdos que realmente vão agregar valor na sua vida empresarial. Então fica com Deus, deixa o joinha aí nesse vídeo e comenta aí o que você quer ouvir e ver para o próximo ano que a gente vai olhar os comentários aqui para preparar mais conteúdos para poder agregar valor para vocês. Fica com Deus e até 2020.